Mano, o vídeo já começa, tipo, com o Inê desafiando todo mundo ali Ele me matou, tá ligado? Enquanto eu tava vindo pro café E, bom, eu quero falar pra vocês que eu despertei a minha fruta, se liga, ó Toma, 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 toma Sim, eu fiz algumas raids aí com o Crimson, foi eu e o Crimson Foi muito difícil, muito difícil, então eu só tenho dois ataques Eu não tenho todos, que é o voo e apenas esse daqui, tá ligado? E eu quero falar pra vocês também que, bom, o Inê me deu uma fruta E a fruta que ele me deu foi a escuridão E essa daqui eu tô guardando, que é a fruta da porta pra ir pro terceiro mundo Porque precisa de uma fruta desse preço, tá ligado? Que é quase um milhão E eu quero falar pra vocês que eu vou comprar a minha raça Muitos de vocês comentaram que o Norp, ele vem aqui e você pega uma raça Troca de raça com ele E como eu tenho esse negocinho, eu vou trocar de raça com o Norp E é Norp? Sim, mano, por favor Oh, Minky! Vocês comentaram que a Minky é muito boa, galera Que ela tem um negócio que ela fica mais rápida A cada 7 segundos, tá ligado? Ela fica super veloz Eu tava pensando em usar, tá ligado? A Skypie Porque a passiva da Skypie é da Regen, mano Então, bom, eu tô aqui com a raça Minky, galera E uma coisa que vocês comentaram é pra eu pegar a V2 do Diablo Jump Só que eu vou lá agora, tá ligado? Bom, eu tenho que ir lá pegar, tá ligado? O meu Diablo Jump V2 Eu vi uns tutoriais em Youtube Eu tô vendo muitos vídeos de Blocks Switch Tipo, muitos vídeos Pra aprender a jogar Pra ser um jogador que jogue bem, tá ligado? E muito obrigado pelas dicas Vocês comentaram pra eu tá tentando pegar o Electric E combar com o Minky Então, bom, eu já tenho o Minky Então, talvez eu consiga pegar o Electric Porém, galera, só vai ter o dia Porque sim, mano Amanhã é a final E eu quero tá na final com pelo menos todos os meus ataques liberados Tá ligado? Todos os meus ataques Então eu vou ter que ir pro outro mundo Pra isso eu vou ter que lutar o do Flamingo, galera É, vai ser um pouco difícil Eu tenho que tá no level 1500 Só que eu vou lutar pro 1550 Que eu acho que é o máximo que eu consigo lutar aqui No segundo mundo Aí eu vou lutar contra o do Flamingo Pra eu pegar também o Diablo Jump V2 Eu vou ter que lutar, se não me engano, com o Amirante Acho que é o Alkid, que é o de gelo Pra pegar a chave Putz, é uma caminhadinha Talvez eu cheguei o Crimson pra me ajudar Porque é muito complicado Mas bom, acho que eu já vou colar lá no Coliseu, tá ligado? O Ine deve tá lá O Crimson deve tá lá Tem que estar todo mundo no Coliseu Então vai ser bem bom encontrar todo mundo no Coliseu, tá ligado? Ó, eu tô vendo Mano, tem duas pessoas voando no Coliseu Uma é o Lost E o outro provavelmente é o Ine É, eu acho que é o Lost e o Ine Que tá voando aqui, véi Meu Jesus, quem é? É o Lost e o Ine É o Lost e o Ine Cara, eu marquei de se encontrar com o Crimson no café, mano Só que o Crimson simplesmente sumiu, mano Cadê esse cara, véi? Cara, nem com o meu hack da observação Eu tô enxergando esse cara, véi Mano, o Crimson simplesmente sumiu, galera O Crimson saiu no mapa Olha que ele não tá por aqui, véi Caraca, cadê o Crimson, mano? Eu andei conversando com o Ine e com o Khan, tá ligado? Esse cara é o que eu sou iniciante A melhor fruta que eu tô usando realmente é a Mago Mas eu tava querendo muito a Rumble, galera Então talvez se eu continuar jogando Blox Fruit Se eu fazer outra série, eu posso estar usando a Rumble Porque, mano, eu queria muito, muito, muito usar essa Rumble, tá ligado? Bom, o Crimson não apareceu até agora O Ine já me matou e roubou o meu Bout, tá ligado? Eu tava com 600 mil de Bout, mano Ele me matou duas vezes Meu Jesus, amado Olha, que esse cara que é, véi? Ele vai tentar me atacar, eu tô com o P&P, ó Deixa ele tentar me atacar E eu com o P&P, ó Olha lá Olha lá, olha lá Todo o P&P, ó Todo o P&P, ó Todo o P&P, ó Cara, só vou mostrar o meu voo pra ele Todo o P&P, ó Olha eu mostrando o meu voo aqui pra ele Toma Só pra ele enxergar o que que tá acontecendo, galera Só pra ele enxergar Realmente ele vai falar, ó Caraca, Crimson, que demora, mano? Mano, demorei, demorei Demorado demais, véi Tá, mas bora falar o seguinte Hum Eu tô treinando duas coisas Primeiro A minha Dark, minha Shadow Certo E também eu vou PVP sem trava no Shift Porque tão falando pra mim que é muito melhor E eu nunca joguei com trava no Shift Sem trava O que é trava no Shift? É essa bolinha que fica na tua tela Eu tô jogando sem ela O mousezinho? É Você joga sem isso? Tô jogando agora Porque me falaram que era boa Toma Acertei, errei, né? Não Acertei? Não, porque é tipo A Anta tá sem PVP Ai Tá com PVP ativado? Ativei agora É que eu desativei por conta do maninho, né, mano? Eu sei que tá pegando Eu usei errado, tá Beleza Tá ativado, pode ir? Pode, eu vou Toma, então Nossa, eu errei Beleza Não, meu Sei Opa Foda com a idade Toma Tomou Você tomou? Ih, tomei Você tomou Eu tomei, tomei mesmo Eu sei Pera Eu tenho que abrir e atirar PP no alto, mano Toma Ih, Crinzão Ih, Crinzão Acabou, acabou Eu perdia? Perdeu, perdeu Caraca, a Magna de Despertar é boa, velho Ela é boa Caraca, mano Pô, tô aprendendo a usar, hein, moleque Aí, começou Mentira, que eu errei exatamente Errou Toma Aí, Crinzão Calma aí, moleque Toma Acertei? Tipo isso Tem que jogar sem estar muito difícil Deve ser muito difícil, hein, Crinzão Tá, poxa Ai Mas quando pega também, hein, Fih Você arrebenta a boca do balão, hein Calma Aí Nice, moleque Eu tô aprendendo a jogar, hein Mano É que eu tenho Foda que eu tenho que combinar Não, não Mas, ó, Crinzão Eu tô aprendendo a jogar graças a você, mano Sério? Sério, graças a você Você que tá me ensinando Você e o Kanko que tá me ensinando Ah, é verdade Eu quero Eu quero fazer um teste Porque eu tô sem um ataque certo Mas olha só Ó, use-me Como é que seria o combo Eu usaria isso aqui Certo Aí eu usaria isso aqui Ah, não pega, tá vendo? Ah, não pega Porque eu tenho que ter um ataque Eu tenho que ter um ataque Porque, ó Eu vou ter uma espada E a espada vai me levar pra baixo Porque esse ataque me leva pra cima E aí eu vindo aqui pra baixo Eu vou usar meu V que te puxa Aí nisso eu já emendo a porra do meu... Que aí eu emendo o meu... Meu Black Lang, filho Que arregaça Nossa, mas ó o meu Toma Tá aqui, ó Eu tenho que... Falando nisso eu tenho que liberar o meu V2, mano Ah, então tu toma Descreta, mano Tá off Ah, não Tá on, tá on, tá on, doido Ah, on, tá on Então eu tô, mas aí, ó Nossa, vai matar Pera aí, pera aí Vou perder meu bode Vou perder meu bode Relaxa, gente, tá? Não, a gente foi PPP normal, pô Não tá não, não tá não Não tá no... Sério? É Tá assim, pô Tá assim, tá assim? Ah, vamos então, vamos Que isso Achei que ia perder meu bagulho Vamos jogar sem trava Do Shift-On, amigo Deve ser muito difícil E eu tô aprendendo a jogar com a minha, véi Calma É, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo É um pouco dificinho Mas eu tô aprendendo Cara, ela é bem melhor do que a Mera, véi Ela é muito melhor do que a... Ui Calma, eu errei meu ataque Ela é muito melhor do que a Mera, essa daqui Nossa, mentira que eu errei Ai Se você acerta, você me leva Se você acerta, você me leva Não sei Já era, Cris Agora já era Ih, eu errei Agora eu acertei Cara, mano Que fruta peloninha minha, né, mano É, quando você usa esse bagulho Você vai ficar bem melhor Não, eu acho que... Eu vou com trava no Shift, vem mais uma Você vai com trava no Shift? Agora eu tô com trava no Shift Agora eu acho que você ganha, Crisão Não sei, mano Ó Então agora você ganha, véi Beleza Cadê você? Calma, Cris Nossa, mano Mano, o hack da absorvação é muito bom, cara Ai, eu errei Errei Nossa, véi Agora você arrebentou, mano Agora você arrebentou a boca do balão É, com trava no Shift Você é bem melhor, Crisão Obrigado Com trava no Shift Você é muito melhor, mano Beleza Ah, eu errei, véi Mano, meu ataque é bom isso aqui, ó Nossa Caraca, ele tá arradando, né Ah, caraca Você joga muito melhor, mano É O foda é esse C, mano Porque esse C ele pega de muito longe Mano, quando você tiver com o seu bagulho inteiro Eu acho que você ganha de mim, véi É, mano Quando eu tiver com o meu ataque vai ser perfeito Porque, ó Pode ter certeza Porque o único problema É se eu acertar o Z Filho, se eu acertar o Z Você morre É hit kill Caraca Por quê, filho? É, porque eu vou Eu vou te puxar Porque eu vou te puxar De qualquer jeito Eu vou te arrebentar Com a minha Com o meu bagulho Olha isso aqui Dá muito dano Se liga Essa daí é a Shadow Não é em M não, né Hum, isso aqui é Shadow Ah, pode ser Se liga Ah, deixa eu ver Eu tô com o Hakito Olha, se liga Não é dano Só com o bagulho Toma Olha, isso daí é só um ataque Isso é só um ataque Do meu Death Step Primeiro E eu vou usar o terceiro Que é vários chutão Que é aquele chutão Meu filho Ah, tô ligado Tipo esse daqui Só que com o Bagulho liberado, né Então Eu acho que eu só caí É isso, tropa Eu caí Caraca Minha internet caiu Sabia Bom, galera Minha internet caiu ontem 11 horas Agora é 10 horas da manhã Porque é o horário Que eu tô terminando esse vídeo Sim, mano Aconteceu muita coisa E eu vou falar aqui pra vocês Tá ligado Minha internet voltou lá Pras 2 da manhã Que eu tava falando Com um inscrito meu Chamado Murilo Onde ele me ajudou A upar, galera Eles vão falar Crazy Mas uma das regras Do guerra É você não poder upar Com outras pessoas Que não tão no guerra Sim, é verdade Só que o que eu fiz, galera Eu entrei em ligação Com ele no Discord E transmiti minha tela E ele foi me ajudando Tá ligado Sim, isso daí pode Até porque o Inê Fez isso com o Static E o Static ajudou o Inê E o Krinsa Dessa mesma forma Eles entraram em caos E transmitiram tela Então o Murilo Falou pra mim Que o Dragon Claw Que é esse estilo de luta É um dos melhores É melhor do que o Black Lag Tá ligado Então eu tô usando ele E eu também despertei, galera Todos os ataques Aqui da minha fruta Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma batalha contra o Boss Tem até aqui um códigozinho Aqui, galera Porque, mano Eu tava realmente upando Só que eu falei É melhor parar de upar um pouco, galera Porque, bom Não vai dar tempo De eu postar o vídeo Então eu sei que pra cá Tem um Boss Que é lá no Girassol Calma aí Que eu tenho que achar o Girassol, galera Eu sou meio perdidinho ainda Mas o Girassol fica Ah, fica ali na frente GG Aqui nessa ilha do Girassol Sempre tem um Boss E eu quero mostrar os ataques Da minha fruta despertada Nesse Boss Ué Tá, tá sem o Boss, galera Eu não vou esperar 20 minutos Porque eu tenho que postar esse vídeo Então eu vou mostrar os ataques Da minha fruta despertada, galera Bom, eu queria mostrar aí um Boss Até também pra subir meu Balt Que, bom Eu tava em 800 mil ali Beleza O ataque do Z é esse daqui, mano Que você segura e floda Ele é muito forte O ataque do X É esse daqui, ó Você fica a mãozona de magma E toma É bem forte também Só que é pra perto, tá ligado Tem esse daqui Que é muito forte também Que vai soltar aqui, ó Bem grandão Esse daqui já é um pouco pra longe E esse daqui Que também é um pouco pra longe, ó Toma Esse daqui é o meu ataque mais forte E tem esse voo aqui, galera Sim, mano Tem esse voo aqui E o que que eu vou fazer, mano Não vou fazer no vídeo de hoje Até porque não vai dar Mas eu vou lutar já com todo o Flamengo Pra poder ir pro último mundo, tá ligado E vou tentar me upar até No menos, tipo Uns 1.900 Eu acho que eu não vou conseguir chegar No 2.300 hoje Afinal vai ser hoje De noite 11 horas da noite Eu acho que eu não consigo chegar, tá ligado Porém eu vou tentar chegar Tipo uns 1.900 e etc E vou tentar liberar O Dragon Cloud 2 Tentar liberar as coisas Assim mais zupadas Também liberar Minha raça até o 3 Vai ficar super Hiper mega rápido Então, galera Todas as dicas agora Eu preciso, tá ligado Todo mundo que tem dica Pra dar pra mim Comenta todas as dicas Porque hoje de noite 11 horas da noite Vai ter a gravação da final Então eu vou tá Passar o dia todo Só meu pano aqui No Blox Fruit, tá ligado Passar o dia inteiro Jogando Blox Fruit Então eu preciso de todas as dicas Quanto mais comentários Mais dicas Mais vai me ajudar Pra essa final de Blox Fruit, galera Então, bom É praticamente isso E até a final Tchau